Galera, começando aqui mais um vídeo Hoje eu vou estar ligando pra uma pessoa aleatória Que conhece Wagen E vou falar um monte de mentira de Wagen Vou falar que ele tá não sei quantos dias Sem tomar banho, que ele caga mole Que ele tá com caganeira E é isso, já deixa seu like Se inscreva no canal e partiu pra trollagem Galera, ele tá todo mundo Com a saca do truco O chaco todo bagunçado Vou mandar mensagem aqui pra ele Ei, Wagen mandou te avisar Que ele não vai mandar mensagem pra tu não Que ele tá com caganeira e tá cagando mole mole Viu-se? Vou ligar aqui pra ele Pra ele ver a mensagem Ela tá chamando, tá chamando Deve ligar na cara dele Bora ver se ele vai ver a mensagem Ele também tá vendo... Ah, ele viu... Viu... Será que ele viu o chaco? Viste, viste, viu... 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 Vou esperar agora... Espera aí... Vou apagar e mandar de novo Olha, olha, ele mandou mensagem Deixa eu aumentar o volume aqui Eu vou mandar de novo Eu vou mandar o que, hein? Deixa eu ver... Não, mas ele mandou te avisar Que ele não vai mandar mensagem pra tu não Que ele tá com caganeira E ele tá... Espera aí... Eu falo o que, bicho? Não corre... Eu vou ligar e desligar na cara dele Fala o que eu falo Ele mandou te avisar também que... Ó, ele não tava tomando banho Passou cinco dias sem tomar banho Tava no chiquete... Chegou do chiquete dos poicos Ó Tá frescando, né, meu filho? Ai, bem... Fica ligando e desligando Tá muito bem da bola, não Agora eu deixo ele ver o ódio Vai, vai Como é que eu fico o ódio? Tá vendo? Não, minha voz já nem fico Olha, ele viu, ele viu Olha, abaixo no escudo daí Ele tá mandando um ódio Agora é preto, né? Ah, não, né? Só as costas de brincar, Mari Isso vi a não responder Escuta, escuta Puxa, aí dentro, eu tenho o que a ver com ele Eu sei que ele é o de grudo mesmo Eu sei que ele é o de grudo mesmo Mas, enfim, o que é que tu quer com eu? Fica ligando aí Ai, bem... Diz lá o que é que tu quer com eu Homem Pra não atrapalhar Cuida logo, diz logo, diz logo Eles E agora? Ó, e ele tá com a mesma roupa Faz cinco dias que ele tá com a mesma roupa Ele tá fedendo a suvaqueira Quer que eu mande uma foto do pé dele? Bora ver se Eu tô vendo aí Eu tô vendo aí Ele vai pra lá Eu vou pegar o bairro Eu vou pegar o bairro Agora eu vou pegar o bairro Eu vou pegar o bairro Agora aqui é gordo Ô gente, eu já tô me estressando com tu, não pode nem cagar mais em paz Ele mandou outra olhada E eu quero lá saber se ele tá com suvaqueiro ou se não tá, se tá limpo, se tá sujo Diz logo o que é, segura Tu quer que eu mande uma foto do pé dele? Olha, se tu vê, tá cheio de grudo, tá fedendo a carninha isso aqui, vis Tu queres, tu queres, vai, fala logo Cuida, cuida, que eu tenho que fazer um negócio aqui, vis Ô galera, ele mandou outra olhada Cadê, manda essa merda, vai Deixa eu em paz, porra, porque você não pode nem cagar mais Pera aí Eu vou mandar agora, ó A foto do pé dele, vis, pra tu ver Ok Eu vou mandar agora.. E outra olhada Estou já por essa coisa apontada minhaisa E... E... O que é que tu quer com eu, véi? Na moral, eu acabo te tendo cagado aqui, a bosta nem sai do pé, véi? Ô bicho, diz logo é que tu queres com eu, véi? Na moral, eu acabo te tendo cagado aqui, a bosta nem sai do pé, véi? Diz logo o que é, véi? Diz logo, senão eu vou bloquear. Ele tá... Eu vou mudar uma foto. Eu vou mudar uma foto do pé dele. E aí... Eu vou pegar pra ele. Não tem nem... Eu vou nem cargar mais Será que ele vai ver? Olha... Eita ele viu Tá sujo o que aí bicho? Tá ficando doido é? Eu vou conversar contigo pra te dar remédio controlado Ah bicho bicho Eita bicho amigo Rapaziada eu não vou mandar mais nada Eu vou deixar aqui Eu vou esperar a Wagner acordar Vou mandar... Vou ver se ele mandou mensagem pra Wagner e mandou Bora lá passando esperar a Wagner acordar Que frescura é bicho? Que frescura é essa? Que foi que aconteceu bicho? Não sei não Que frescura é? Que frescura é essa? Aí Essa peste tá aviçando Oxe pô Qual é que é doido bicho aí deita? Oxe que tá aviçando é tu e já está aí que frescura As pessoas param aqui Fui cagando tudo vem cagar nessa porra Vocês me empatando Oxe Oxe Sei lá que peixe de ferradinho naquela peixe Essa é a gente que eles sabem Tu tava mandando o que pra ele? Eu? Sim Eu só acordei agora bicho Eu vim olhar o que era que vocês estavam vendo Cagando viado Oxe eu não sei não O que era que ele tava mandando aí? Fala aí Ele nunca ia falar não Tu tava mandando Tu tava com frescura não era bacana? Eu não Oxe perro Eu tava fazendo com a Guilherme Você tava assistindo naquela Na sala? Não vai ver o que era que vocês estavam falando aí? Eu quero que tu cheguei com frescura com eu Tá pintando minha cara não né? Não Oxe Ai Maria Eu sonhei que eu fui pra Disney Olha meu Disney já bicho Oxe 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 Pra Disney No sonho né? Vai etor Deixa eu ver pra ele Não sei Eu não sei não sei nada Ei Quem frescura da peste é essa? Quem frescura da peste é essa? Frescura? Vocês estão viçando aí, parece que estão pescando A pessoa vai lá nas corra aqui Parece que estão frescando Quem? Quem, quem? Oxi Foi o que, hein? Foi o que? Pergunta a Jephs que ele sabe A frescura dele Foi o que, Jephs? Oxi, eu saí desse doido Eu só acordei agora Eu tava assistindo Não quer dizer não Foi o que? Eu acordei a vontade dele Eu fui cagar ali, ele foi levando pra pessoa Foi? Oxi Tu tá viçando, né? Vai toda Não, pera, Guilherme Eu tava assistindo Eu tava assistindo, pô, na televisão Oxi, não tava assistindo Eu quero que tu esteja viçando Ele tava fazendo o que? É que eu tava me dando no fiado Dizendo que gravou Eu tenho mais cinco dias Sem tomar banho Vai, tu lá Oxi Deixa eu admitir, bicho Oxi, cinco dias sem tomar banho Quarenta graus O que é que eu tava fazendo aqui? Tá vendo, ó? Eu tô todo suado dentro de casa Hã? Tu tá viçando, né, Guilherme Não Eu tava assistindo na sala Como é que eu tava Mandando alguma coisa pra alguém Deixa de frescura Vai, vai Deixa de mentir, bicho Oxi E ele tava falando o que? Dizendo que eu tava assistindo Eu tava assistindo Eu tava assistindo Que tu tava pegando uma poica Vai, quase Cabeça da peste Eu tava pegando porra de poica, mô Isso é mentir, bicho Eu não falei nada Não, esse bicho tá ficando é doido, mô Não tem como mandar aqui as duas pra tu, viz Que foi no Instagram Ah, eu tô fazendo essa porra aqui Essa porra lá Pronto pra chegar de trabalho Tu tá viçando, né? Era roubado Eu tava assistindo Como é que eu tava Mandando mensagem pra alguém Você tá fazendo o que, hein? Essa doida é inventando Deixa de inventar, bicho Cagando? Não Eu cago também Mas eu tô dizendo Eu tô conseguindo cagar Tu tava viçando, não era, Baidou? Não tava não, bicho Ele tava gravando, não era? Mas o ódio tá cheio de remela, viado Ele tava Ele tava gravando E eu sei lá desse viado Eu só sei a pessoa Não pode me encargar Mas vai que essa festa Do nada Nunca manda mensagem pra eu Aí do nada Bota pra ligar e mandar mensagem pra eu Tem nenhum fã Deixa eu te dizer Eu nem peguei no meu celular hoje Eu nem peguei no meu celular hoje Deixa eu te mentir, bicho Eu vou, eu vou ver Malu Valei, valei Esse bicho é meio doido Dá corda e fica doido Vai, vai, vai Esse barulho daqui Vai, vai Sim, tu vai gravar não? Só mais tarde Eu não vou gravar agora no meu dia Eu vou torrar no só Esse foi o vídeo Se gostou Deixa aí nos comentários Pra nós estar fazendo outros vídeos Como esse E aí, já deixa seu like Se inscreve no canal Valeu e tchau Tchau E aí, já deixa seu like